Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poptopia, eu sou Daniel e hoje a gente vai falar sobre Conan, o Bárbaro. Pra começo de conversa, eu queria dizer que eu sempre gostei do Conan, eu sempre fui um dos meus personagens que chamou bastante atenção desde quando eu comecei a ler quadrinhos, mas confesso que nunca tive assim como prioridade de acompanhar, como aquela revista que eu acabava regularmente indo nas bancas buscar. Mais recentemente, com o lançamento dessa Conan, o Bárbaro, pela Panini, com o argumento do Jason Aaron, a gente tem aqui a arte do Mahmood Aras, a gente tem a arte depois do Gerard Zarfino, e um tratamento bastante especial pra essa mensal, eu realmente retomei minha atenção e meu carinho com o personagem, e confesso e recomendo pra vocês que é uma das melhores HQs nas bancas hoje. Quando o Bárbaro relata aqui um pouco da vida do Conan, a gente tá no arco inicial, que é a vida e morte de Conan, onde a gente começa conhecendo um pouco do passado do Cimério de Bronze, e nós vamos até a era de um Conan já rei. Tudo isso entrelaçado com uma figura do passado dele, que retorna pra assombrar, e em meio a flashbacks do passado, contos do passado, a gente percebe que o Conan do presente está envolvido numa grande enrascada. Eu já falei um pouco dessa mensal em um outro vídeo, ela tá no número 7, acabou de chegar nas bancas, eu li até agora o 6, o 6 é sensacional. Essa edição aqui, ela conta... Vamos falar um pouquinho da edição 5. A edição 5, ela é especial, porque quem gosta, além de continuar o arco, a vida e a morte de Conan, ela traz uma edição que tem o desenho do Gerard Zarfino, que é um monstro na ilustração, o cara faz alguma das páginas mais impactantes dessa saga do Conan até agora, manda muito bem, e eu achei muito legal essa edição que ele desenhou. Outro ponto interessante dessa HQ, é que depois da história em quadrinho em si, me atrapalhar aqui que eu tô gravando só com uma mão, a gente tem os contos que eles fizeram uma adaptação. Esse é um conto que já tá na parte 9, é A Luz Estelar Negra, ele vem desde a edição número 1, e nessa edição número 6, além do conto, a gente tem uma edição completamente desenhada, ilustrada, pelo Ezad Hibik. E o bacana é que é uma daquelas histórias onde não existe diálogo. Toda a narrativa é feita com base nos quadrinhos, e meus amigos, que obra sensacional! Eu gosto muito do trabalho do Ezad Hibik, pra quem é Marvete, aí sabe que ele já fez alguns bons trabalhos, como a Guerra Secretas, e algumas capas de Dinastia M também, foi um trabalho bem bacana, então essa é uma mensal que tá valendo muito a pena. Como vocês viram aqui do lado, eu tô com Conan, a Espada Selvagem de Conan número 1, que é a nova coleção, que já, na verdade, ela tá na segunda fase, né? Ela já vinha sendo lançada aqui no Sudeste há algum tempo, eu resisti a pegar desde o começo, e agora eu tô fazendo essa coleção também. Eu vou abrir essa HQ e mostrar um pouquinho mais de detalhes dela pra vocês. esse número 1 foi R$ 9,90, oferta de lançamento, vai ser uma edição aqui, uma coleção de 60 volumes, aqui quem tá no Sudeste tá recebendo agora o número 17, mas pra quem tá na segunda onda, vai tá recebendo o número 2, a R$ 29,90. É uma coleção também que vale bastante a pena, bem bonita, teve algumas críticas, porque alguns volumes foram encontrados, alguns erros, mas eu acredito que, se tratando de Espada Selvagem de Conan, vale a pena fazer o investimento, porque é um material realmente muito bom, tá? Eu vou só comparar aqui, o tamanho dessa HQ, ela é maior do que o formato americano padrão, ela é capa dura, e internamente a arte é em preto e branco. Junto com essa edição número 1 do Conan, vem esse fascículo, explicando um pouquinho mais sobre a coleção, a coleção ela monta essa lombada aqui, bonita, que vai ficar no final, são edições quinzenais, de Conan o Bárbaro, e o próximo volume é a Libertação de Tugra Cotã, número 2, e nesse número 1, a gente tem aqui um comunicado, porque a Panini fez uma parceria aí, para explicar um pouquinho dessa coleção, porque ela tinha sido testada antes pela Salvat, com a fase de testes, que teve os primeiros quatro volumes, e aqui a gente percebe que tem um tratamento bacana, um índice dizendo aqui como que são as histórias, um pouco uma introdução, explicando qual foi o contexto que o personagem foi criado, é uma edição muito bonita, com uma arte espetacular, já padrão dos quadrinhos pulp da época, quem gosta aí de arte preta e branca, com um grau de detalhismo gigantesco, é um deleite, a gente tem aí muito a ganhar com a chegada dessa coleção, eu sou da época que a Espada Selvagem de Conan, era vendida em formatão, nas bancas, e foi um dos títulos mensais, mais longevos aí, que da época da Abril, aqui a Cidadela dos Condenados, adapta com elegância a obra de, por Roy Thomas e Barry Whitson Smith, para quem não sabe, é o mesmo autor que fez Arma X do Wolverine, então está aí, Conan, o Bárbaro, e a Espada Selvagem de Conan, dois títulos sensacionais do Cimério de Bronze, que estão nas bancas, fala aí se vocês também estão colecionando, se vocês gostaram dessa coleção, se vocês estão acompanhando essa nova mensal, tem uma outra mensal do Conan, que também é a Espada Selvagem do Conan, mas essa eu não estou acompanhando não, é muito título para a gente poder comprar, e nem tudo dá para a gente estar, tem que ter prioridades, galera, foi esse o vídeo de hoje, um abraço, e se inscreve no canal, se você gostou, deixa seu joinha,